Então nós vamos iniciar uma aula, que eu diria assim, uma das aulas mais interessantes. Todas são interessantes, mas esta é especialmente interessante, me dá muita satisfação de apresentá-la. Que é uma, vamos dizer assim, uma reunião de todo o conhecimento que vocês viram até aqui e que vai resultar na possibilidade de a gente encaixar, montar a história geológica do planeta. Nós estivemos praticando nas duas últimas aulas alguns conhecimentos de maneira associada e nós vamos então retomar deste ponto e introduzir alguns outros conceitos para chegarmos ao tempo geológico. O tempo geológico é fundamental para o entendimento do que nós chamamos ciências da Terra, geossciências, oceanografia, geografia, geofísica, todas essas disciplinas se utilizam deste conceito da ordenação dos processos geológicos no tempo e no espaço. Isso nos permite então montar os ambientes do passado com uma analogia com o presente. Para esta aula nós vamos utilizar, como sempre, o Decifrando a Terra, capítulo 10 da segunda edição. Ok, o que é então o tempo geológico? O tempo geológico é essa busca, o entendimento dos fenômenos geológicos que aconteceram não só no presente, mas no passado, milhares, milhões, bilhões de anos atrás. Como é que a gente trabalha com esses conceitos? Nós vamos olhar o livro geológico, as folhas deste livro fragmentado, representado pelas rochas, fósseis, moldes de fósseis também e estruturas geológicas. Vocês já estão conhecendo as estruturas geológicas principais e com isso a gente está começando a descobrir a dimensão deste registro geológico, que ele é complicado, as rochas se deformam, são erodidas, algumas camadas são eliminadas nesse processo erosivo, mas mesmo assim, através desse conjunto de elementos e mais, através das datações diretas de minerais e rochas, nós vamos conseguir elucitar o tempo geológico. Claro que as inferências são do momento presente dos processos geológicos atualmente existentes. Quero retomar um pouquinho lá a primeira aula que eu apresentei para vocês. A época da idade das trevas, idade da média, tempo e espaço firmemente confinados, terra no centro do universo, imóvel. Esta era a concepção da idade média, teoria do geocentrismo. Passam-se aí dois, três séculos, o telescópio começa a observar o espaço, começa a observar que os planetas estão em rotação, surge a teoria do helicentrismo, terra dinâmica, num vasto espaço que se estende em todas as direções. Primeira aula apresentada para vocês. E esta, vamos dizer assim, esta sucessão progressiva de conhecimento, instigado pela curiosidade humana, mensurada através de experimentos químicos e físicos, cálculos rigorosos, premissas várias, permitem aos, vamos chamar, naturalistas, aos geocentistas, então, olhar as rochas com a outra concepção. Olhando-as através do seu conteúdo fossilífero, sejam de plantas, sejam de animais, olhando os processos superficiais, observando nos rios que os sedimentos são provenientes das cadeias de montanhas, esses sedimentos são carregados pelas águas chegando ao mar, formando novas rochas. Então, essa observação acurada da natureza permite gradativamente romper o dogma religioso e chegar a dimensões impressionantes sobre a duração dos processos geológicos, ou, portanto, da Terra. Esta, então, é a grande, vamos dizer assim, mudança decorrente do conhecimento científico que progride a partir do século XVIII, XIX e XX, numa escala exponencial. E eu diria assim que nos últimos 40 anos nós aprendemos muito mais do que nos últimos três séculos por conta do avanço tecnológico, de modelos experimentais, e com isso, então, olhando a planetologia comparada, olhando os outros planetas, o homem chegando à Lua, os robôs chegando à Marte, etc., nos permite cada vez mais ter uma visão não só do funcionamento da Terra, mas também da antiguidade da Terra. observação dos meteoritos, análise dos meteoritos, nos trazem informações sobre o mais remoto do planeta, os momentos de formação do planeta. Os cometas também nos permitem trazer essas informações. Quero repassar pelo menos quatro grandes cientistas cujos princípios são utilizados até hoje. Niels Steno, trabalhando em Malta, observou com seu olhar acurado que as camadas se depositam uma sobre a outra de maneira horizontal, e observa também que aquela camada que corta a outra, ela, portanto, é mais jovem do que a anterior. Ele estava, na verdade, definindo uma nova ciência, que hoje tem uma importância fundamental, que é a ciência que estuda os extratos, as camadas sedimentares. As camadas sedimentares são hoje a vedete das aplicações para o ser humano, para a sociedade moderna. Lá está a água, lá está o petróleo, são os materiais que são utilizados pela sociedade. Pois bem, Niels Steno, ao definir a estratigrafia, ele definiu também uma ordem da deposição dos extratos, da cronoestratigrafia, observando a correlação de camadas desse local com o outro, mesmo que elas não fossem contínuas. Ele admitiu o processo erosivo, admitiu a terra dinâmica, uma visão extraordinária já nesta época. Outro figurante importantíssimo, James Hutton, ele também rompe os dogmas da época e escreve, desde o topo da montanha até a praia, tudo está em estado de mudança. Excepcional essa frase, indicando que o planeta é dinâmico, o planeta se transforma continuamente, ele é construído, ele é destruído. A crosta é destruída e ela é construída. Hoje nós sabemos que esses processos fundamentais ocorrem nos limites das placas. Abertura de placas, temos a construção de crosta. Convergência de placas, nós temos a destruição, a deformação das rochas. Século XIX, século XVIII, perdão. Por essa sagaz constatação, ele é reconhecido como o homem que estabeleceu a geologia como ciência moderna. James Hutton. Outro, aliás, a Europa era o turbilhão intelectual da época. William Smith, já apresentei para vocês, produz o primeiro mapa geológico que se tem notícia, utilizando esses conceitos de Neusteno, de Hutton, que vocês veem, então, a distribuição das camadas geológicas da Grã-Bretanha, extrapoladas a partir de elementos obtidos aqui, ali e assim por diante, correlacionando esses elementos, correlacionando camadas guias, fósseis, e com isso, então, ele registra, pela primeira vez, cartografa pela primeira vez, um mapa geológico. Os princípios que ele utilizou são os princípios que nós utilizamos até hoje. Mas, ele observou que os fósseis têm variações, mudanças progressivas do simples para o complexo. E isto representa a própria evolução do planeta. Isso se une às observações de Darwin, da evolução das espécies. Se o mundo é um mundo de construção e transformação, ele tem que ser antigo, em acordo com a teoria da evolução das espécies. Então, são parâmetros que vão se juntando nesse quebra-cabeças, indicando essa visão hoje moderna de que o planeta é antigo, tem bilhões de anos, e participa de uma evolução do sistema solar. claro que isso traz reações, continuam as ideias fixistas de que, ou catastrofistas, de que o planeta sofre catástrofes, como o dilúvio. A teoria do netunismo, portanto, de Abraham Werner, propõe que todas as rochas teriam origem sedimentar, formada no fundo de oceanos, no fundo do grande dilúvio. Volcões seriam produtos de queima de carvão, quer dizer, teorias, vamos dizer assim, que não se sustentam ao olhar mais acurado do naturalista. Então, há esse grande debate na sociedade intelectual desta época na Europa. Outro nome muito importante, Charles Lyell, que nasce no ano em que Hutton morre, morreu, e ele foi o maior divulgador dos conceitos, realmente. Ele produz, é um best-seller, ele produz um livro que são 14 edições, reedições desse livro. Admite a longa história da Terra e o caráter dinâmico do planeta e que até hoje nós adotamos com o nome da tectônica global ou tectônica dos oceanos, tectônica de placas, a terminologia que nós utilizamos hoje. Darwin e o tempo, como eu já comentei, para que a gente tenha a evolução das espécies, é necessário o tempo. Portanto, a evolução da vida exige um modelo de terra dinâmica, de terra com grande duração, em contraposição ao catastrofismo da doutrina criacionista. Então, o tempo geológico. Nós trabalhamos na aula passada com a questão das datações relativas. A camada que está mais abaixo é a mais antiga, a camada que está mais acima é a mais jovem. O que que nós fazemos para isso? Nós utilizamos correlação física de camadas fósseis e mesmo que essas camadas estejam descontínuas é possível então recuperar esse processo. Então, correlação física e fossilífera entre camadas, nós temos então datações de maneira relativa e datações absolutas com o advento da radioatividade. É possível então se fazer datações diretas através do cálculo decaimento radiativo. Então, rochas e fósseis são esses registros que nós utilizamos para o entendimento da cronologia da natureza. Das mais variadas escalas, pessoal. Sejam em milhares, sejam em milhões ou bilhões de anos. Vamos observar então de alguma moda extrapolar de alguma forma a erosão, a duração de erosão que vão depositar em camadas os materiais, as glaciações, a formação de cadeias montanhosas, os terremotos. Por quê? Porque nós queremos responder a uma série de indagações que nos interessam. Qual a idade dos fundos oceânicos? Qual a idade da Terra? Quando se formaram as cadeias montanhosas? Quais são os modelos que nos permitem entender o funcionamento do planeta? vamos usar então uma nova ciência, não só a estratigrafia, mas a paleontologia, usando os fósseis do simples para o complexo, por definição fóssil e a substituição da matéria orgânica por matéria mineral, petrificando aquelas formas de vida? a sequência progressiva da fauna, seja a fauna animal ou vegetal, vamos poder definir qual é o ambiente em que essas fostas se formaram. Vamos poder utilizar os outros ramos paleobotânica, paleobiologia, que são ramificações da paleontologia. Então, esses elementos vão nos permitir entender ou, vamos dizer assim, organizar no tempo as sequências de eventos que formam as rochas. Nós vamos poder utilizar então os fósseis, sejam moldes, sejam de fato fósseis até fósseis em gotas de âmbar, impressões ou formas de peixes, e esses materiais nos permitem ter uma visão cada vez mais clara das chamadas discordâncias geológicas, dos hiatos geológicos. Nós vamos poder reconhecer um determinado ciclo sedimentar com fósseis em relação a um outro ciclo sedimentar com fósseis com idades mais jovens, como nós praticamos, inclusive, na aula passada. vamos fazer correlação fossilífera. Vamos, com isso, observar que algumas camadas desaparecem por conta do que? Suerguimentos ou abaixamentos ou subsidências e a erosão atuando vão, de alguma maneira, complicar esse quadro geológico, mas com a correlação dos fósseis nós vamos poder encaixar quais são as camadas correlacionadas no tempo e no espaço. Então, a datação relativa nos permitirá seguir uma sequência lógica das camadas, da formação das camadas e entender o ambiente em que essas rochas se formaram usando os fósseis, a paleobiologia, a paleobotânica, nós vamos extrapolar se aquele ambiente era um ambiente desértico, se era um ambiente glacial, então, nós vamos poder, em última análise, reconstituir uma região hipotética ou passada através dos seus distratos, mesmo que esses distratos estejam descontínuos. Então, aqui vocês veem vários exemplos de que mesmo quando nós temos camadas sedimentares deformadas, nós vamos poder perseguir uma determinada camada guia e essa camada guia vai nos dar informações de esforços compressivos, distensivos, nós vamos poder estabelecer discordâncias e com isso então montar a história desta região. Como aqui. O leito B é mais antigo do que o A, aqui é uma ruptura, essa falha que, portanto, move o bloco e, portanto, ela é mais jovem do que este pacote sedimentar. Aqui nós estamos tendo a criação de uma futura discordância, houve uma parada, houve uma parada na sedimentação e esta região está sendo aplainada. Ou nessa situação, nós temos um pacote de rochas sedimentares horizontais, portanto, e o magma rompe formando um vulcão, este vulcão ele é mais jovem que todo esse pacote sedimentar. Acho que isso todos entendem agora, fica lógico essa compreensão. Fica mais lógico ainda quando nós pensamos nas discordâncias geológicas que retratam hiatos entre dois ciclos geológicos e que representa essa superfície irregular a erosão do topo de um ciclo sedimentar. Nós temos na verdade três tipos de discordâncias, não conformidade, a discordância angular e a desconformidade com base em paleontologia que eu vou ilustrar para vocês agora. Então aqui nós temos uma discordância angular no centro, o slide do centro, em que as camadas estão deformadas e a erosão se processa no topo desse pacote deformado. Aqui vocês veem fragmentos das camadas anteriores simbolizando esse desgaste e em seguida depois aparece uma subsidência e a deposição de todo esse ciclo sedimentar. Discordância angular. Aqui uma discordância litológica ou não conformidade em que nós temos uma unidade litologicamente diferente em processo de erosão tornando-a irregular esse seu topo e depois nós temos um ciclo sedimentar. Nós vimos esse exemplo também na aula passada. E aqui uma discordância um pouco mais difícil de ser identificada que é o caso em que nós temos camadas sedimentares horizontais separadas de um outro ciclo sedimentar horizontal também e essa é a discordância ela só pode ser identificada caso nós tenhamos datações deste pacote em relação a esse e claro que os fósseis aí são fundamentais para essa compreensão. Os fósseis são fundamentais para nós entendermos vamos dizer assim a frequência ou extinção de espécies em determinado momento geológico. Aqui outros exemplos mostrando então discordância angular à direita e uma sequência de rochas não deformadas à esquerda e aqui vocês veem um fóssil muito característico que é o trilobita que é um fóssil típico da época devoniana que está representada aqui. As conchas lá indicando o ambiente marinho e assim vai. Este é um exemplo muito curioso que o vale do Grand Canyon muito profundo porque a crosta está sendo soerguida erodindo essa pacote superior o vale expõe cerca de 1.8 bilhões de anos da história do planeta. então na base do vale nós temos camadas deformadas invadidas por um granito vejam que esta região deformada sofreu uma discordância que está parada o hiato com seixos dessas camadas representando esse hiato aí há uma sequência de deposição calcários dolomitos quartizitos folhelhos etc e essas camadas estão inclinadas ora a gente sabe que pelos princípios de esteno a deposição original tem que ser horizontal então isso significa que todo esse conjunto estava horizontal e depois ele foi basculado foi deformado aqui nós estamos no flanco de uma grande dobra que possivelmente está lá adiante que nós não conseguimos observar aqui também há uma invasão de magma formando um fio e depois esse pacote deformado ele é erodido novamente vocês veem aqui a discordância aqui estão os fragmentos das camadas anteriores e há uma deposição de um novo ciclo sedimentar essas camadas deformadas contém fósseis vocês verão no filme indicando então a invasão marinha presente também lá no Grand Canyon é uma sessão clássica classicamente estudada o Grand Canyon por causa da relevância do registro fóssil da relevância dos processos geológicos que ali aconteceram